Mas boa moçada, boa pessoal da personalidade, da melhoridade, estamos aqui curtindo uma música gaúcha e aproveitando pra convidar vocês lá em Campo Largo, dia 26. Dia 26 nós vamos fazer o nosso encontro Gente dos Quatro Cantos Viva Maturidade, num estilo bem gaúcho. Meio de setembro é o meio do gaúcho, é o meio da Revolução Farrupilha, dos acampamentos Farrupilha e nós vamos estar em Campo Largo fazendo aquela festa, gente dos quatro cantos no estilo bem gaúcho. Por isso, arrume a sua pilcha, sua bombacha e atenção às prendas, arrume seus vestidos, porque nós vamos fazer aquele baile gaúcho. É claro, tem outros tipos de música também, mas vai predominar a música gaúchesca. Vai ter dança invernada artística, dança do maçanico, tudo isso e muito mais pra você. Gente dos Quatro Cantos Viva Maturidade em Campo Largo, é dia 26 de setembro. É o baile do gaúcho Farrupilha. tá aqui! tá aqui!